E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, deixe seu joinha, ative o sininho. Eu sou o Murilo, ali tá a Fiufu, o Fiufu Júnior, o Sisquinho e vamos começar mais um vlog neste canal. Bora lá? Tá tomando um bronze? Tá tomando um solzinho? Tá? Fala com o pessoal, fala oi pessoal, cadê minha curtida? Cadê meu like? Aqui tá frio? E eu tô aqui tomando meu sol, minha vitamina D, aqui tá muito frio, coloquei minha roupinha camuflada, meu gazai de frio. Ó a galera ali, os cisneizões, já tomaram um banho deles no frio, estão se limpando, se lavando. Os índicos estão ali, também já tomando o banho deles. Do lado de cá, nós temos ali no cantinho, Fiufu e Fiufu Júnior. Tudo de boa na lagoa, vida que segue aqui na Quinta do Couto. O cisco continua ali, tomando o bronze dele, de boa, solzinho quente. Vamos dar uma arrumada aqui, nessa sala de chocadeira. Eu já vou ligar essa chocadeira aqui, porque eu vou colocar ovos de emu pra chocar. Então nós vamos colocar os ovos de emu pra chocar. Aqui tem o no-break, as baterias pra segurar, caso de acabar a energia. E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente vai acompanhando. Porque os ovos de emu, eles demoram em torno aí, pode ser que aconteça de nascer com 49, 50, até 60 dias. Então vão ser 60 dias que nós vamos acompanhar como que vai ser essa incubação, beleza? Eu vou colocar todos esses ovos aqui, ó, pra chocar. São 7 ovos de emu, que a gente vai começar a chocar hoje. Aí eu vou colocar também esses 4 ovos de pavão, que a gente já viu que a fertilidade não tá legal. Esse é de africano, 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 todos africanos. Acho que a Toulouse parou de botar. Então eu vou colocar esses 4 ovos de africano, esses 4 de pavão e esses 4 aqui de emu. Primeiro, eu vou fazer a higienização deles, tá? Essa higienização, gente, eu tô fazendo com clorexidina. Não sei se é o produto mais adequado, tem gente que faz de várias formas. Eu faço assim, tem dado certo, não tô indicando, não tô falando que é a melhor forma, mas é a forma que eu tô fazendo aqui, ok? Os ovos de emu não tem como fazer ovoscopia por conta da cor deles, né? Então eu já higienizei, aí agora eu vou pesar pra ver quanto que eles estão pesando. Aí eu vou colocar a etiqueta pra ver quantos gramas cada ovo tá pesando. E ao longo do processo de incubação, a gente vai ver se eles estão perdendo umidade da forma adequada como deveria. Isso é um indicador de que o ovo, que o embrião, né? Está desenvolvendo. Então agora eu vou começar a pesar os ovos. Ó, esse pesou 673. Esse pesou 678. 662. Esse 660. Enquanto isso, gente, a chocadeira, ela já estava higienizada. Eu também já passei nela lisoforme. Ela já está aqui com a temperatura ajustada, está ajustando, né? Está subindo a temperatura. E a umidade está em erro, porque está sem água. Então eu vou colocar a água aqui na vasilha. Vou colocar os roletes que estão faltando. Esperar estabilizar. Vou colocar o termômetro externo dela aqui também. Pra eu saber se a temperatura do termômetro de mercúrio, né? Vai estar batendo com o termômetro aqui do termostato. Ó, todos os ovos já estão etiquetados. 673, 678, 662, 660, 660, 668 e 644. Então vocês veem que está mais ou menos a mesma média. Coloquei também embaixo, né? A data do início da incubação. Ó, já coloquei os roletes aqui. Os roletes que estavam faltando. Como essa é uma chocadeira própria pra emu, vocês conseguem ver que o rolete, ó, ele fica mais largo. É um rolete mais grosso. O motor é mais resistente justamente pra conseguir fazer a giragem, a giragem, a virada dos ovos. Já coloquei água. A temperatura já está em 36. A umidade já está em 32. Vamos ver como que está a programação. Ó, a temperatura está em 36,5, que é ideal pra emu. E a umidade... Vamos ver a umidade. Cadê? A temperatura a gente viu que está em 36, a umidade está em 45, que também é ideal pra emu. Então, a gente vai deixar estabilizar. Vamos olhar aqui nesse termômetro. Ó, nesse termômetro aqui, está falando que está em 32. Cadê? Não está focando. Ó, está falando que está em 32 graus. Então, a gente precisa esperar chegar aqui no 36,5. Pra ver se está tudo certo. E aí sim, depois que estabilizar, aí a gente vai colocar os ovos pra incubar aqui. Enquanto isso, eu vou pegar os ovos aqui que eu já marquei e vou colocar aqui junto com os africanos e toulouse que já estão chocando. Gente, já coloquei os ovos aqui pra chocar. Eu vou aproveitar que o ovoscópio já está aqui e já vou fazer a ovoscopia. Daqueles ovos que a gente tinha ficado com dúvida na última ovoscopia. Ok? Vou tentar pegar aqui com a mão e filmar com a outra. Esse é o de chinês, ó. Então, a gente está vendo que o de chinês está desenvolvendo, ó. Se você olhar com bastante atenção, você consegue ver o embrião, ó. Viu? Mexendo. O embrião mexendo. Esse é o de verde java que a gente tinha falado que ia ficar mais um pouco. Vocês podem observar que ele está branco, ó. Completamente branco. Não tem desenvolvimento de vida nele. A gente vai descartar. Não esperou, mas vamos descartar. Ó, esse é o de toulouse que tinha formado o embrião, mas dá pra ver que o embrião, ó, já faleceu. Inclusive, ó, tem essa marca aqui, essa linha vermelha que demonstra que houve a morte embrionária. Esse é um africano que a gente também estava suspeitando da morte. Estou falando muito chique, né, gente? Faleceu. Morte embrionária. Ó, está vendo aqui essa listrinha vermelha? Ó, aqui houve a formaçãozinha do embriãozinho e ele morreu. Ó. Então, isso aqui demonstra que ele não está mais viável. Não está mais entre nós na Terra. Agora vamos ver os outros dois que estavam em desenvolvimento avançado. Olha, gente, esse é o toulouse que estava tentando focar pra ficar melhor pra vocês. deixa eu colocar minha mão aqui que eu acho que aí fica melhor. Vamos ver. Tá vendo ali, ó? Dá pra ver que ele está mexendo. Dá pra ver as veinhas dele, ó. Esse está em desenvolvimento do toulouse. Ó, esse é o outro toulouse que está num estágio um pouquinho anterior mas que você consegue ver também, ó, que já está num desenvolvimento e você consegue ver as veinhas. Tá vendo? Os vazinhos sanguíneos. Olha que bonito. Todo ramificado. Tá bem bonito a formação dele. tô achando a cápsula de ar pequena. Ó, tá muito pequena a cápsula de ar. Isso pode significar que a umidade está alta. Gente, então aqui, ó, balanço da nossa chocadeira. Colocamos ovos novos aqui de africano e pavão verde java. Nós vimos que não tinha nenhum ovo de pavão verde java fértil com embrião em desenvolvimento. tem um chinês que foi o único ovo que ela botou e dois ovos de toulouse que estão em desenvolvimento. Isso é normal? Por quê? Porque a toulouse é a primeira postura dela, ela é muito nova, ela não tem nenhum ano ainda e a africana também. A africana do Bruno ainda é mais nova do que a toulouse. Então, por isso que da fertilidade, por isso às vezes o embrião está fraco, porque ainda são matrizes novas, mas logo logo nós teremos sucesso quanto a essas incubações. Do lado de cá a temperatura aqui já está em 36.5, a umidade ainda não chegou em 45. Agora vamos ver aqui nesse termômetro. Se você olhar aqui no termômetro você vai ver que ainda não chegou nos 35. Aí você fala assim, ah Murilo, por que que ali está marcando 36 e aqui ainda não está? Porque ele mede próximo ao termostato, que é a parte que esquenta. Enquanto esse termômetro ele vai mais embaixo lá no meio da chocadeira. Então ele pega aquele ar ambiente ali a média da chocadeira. Então por isso que tem que aguardar. Gente, agora a temperatura estabilizou. 36.5 A umidade ainda está estabilizando, mas aqui se você olhar o termômetro 35, 36, 36, quase 36.5 faltando um pouquinho para chegar no 36.5 Então já vou colocar os ovos aqui no rolete. E os sete ovos agora vai ser esperar 60 dias para a gente ver se nesses 60 dias nós teremos aí sucesso. agora só aguardar deixar elas aqui bonitinhas chocadeiras e aguardar o nascimento dos filhotinhos e eu vou atualizando vocês. Tá bom? A Tatiane deixou os instrumentos de trabalho dela aqui e eu vou ali cortar aquele cacho de bananeira que eu falei para vocês que eu ia cortar para tirar a semente de banana e eu não tirei. aí eu vou aproveitar e vou cortar hoje para tirar a semente dessa banana aqui para plantar. Olha gente que notícia boa esse pé de bacate que fica aqui perto do Semane está carregadinho de flor enquanto de lá já está acabando o bacate tem algumas florzinhas também mas esse aqui é a primeira vez. Olha o Zayance galera aí vamos ver aqui na Baia das Caipiras o que a gente tem aqui tem os perus tem as galinhas caipiras tem esse galo aqui que veio lá do Lucas as angolas as angolinhas pretas zangolinhas branca a galera toda aqui a senhora não está botando o que a senhora está fazendo aí e a senhora também não está nada e a senhora tem ovo aí debaixo posso ver tem um ovo aí por que a senhora não me dá ele ovo de galinha bichimara e uma perua e uma galinha aqui tem lógica não tem nem espaço para vocês tudo aí gente e você ah vocês podem parar com essas frescuras de vocês e você aí peguei aqui esses ovinhos tudo ovo de galinha os ovos de galinha caipira ó gente essa aqui era quando eu criava cara de palhaço só tem ela e peru ali mas peru agora peru tá com um monte de peru né vamos ver aqui como estão os porquinhos ó os esfomeadinhos daqui oi galera um ali colocando aqui tudo sujo vamos ver como estão os os leitõezinhos olha gente esses leitãozinhos estão gordinhos demais olha aqui olha o desespero deles pra mamar eles estão assim daqui a pouco o Valmir vai passar o trato pra eles por isso que eles estão assim querendo já comer olha a galera do quintal os patinhos aqui as angolas com a darninha ali os peru as angolas os gans do Egito vou filmar aqui pra vocês os fazões já tem alguns dias que eu não não filmo eles né ó aqui tá o fazão prateado um macho e duas fêmeas ó aqui estão as guteras tanto que elas tanto que elas estão lindas elas estão muito lindas e o fazão venerado dois machos e três fêmeas de fazão venerado e as guteras essas guterinhas aqui são aquelas que nasceram aqui né tanto que elas são curiosas elas são curiosas elas são territorialistas e lindas né com esse tupetinho delas Elvis Presley espero que elas não me ataque né já que elas estão organizando um ataque em massa gente aqui estão aquelas mutações mutação azul e palac... é... paladino não gente esqueci o nome ai não é prateado não esqueci prateado azul tô achando que aquele ali tá meio estranho gente aquele fazão ali ó ó ele tá com a perninha meio que tremendo tá vendo ele tava escondidinho ali no canto sozinho ó tá vendo não sei se foi o outro que bateu nele ele não tá legal não sei se foi aquele ali que bateu nele ou se realmente ele não tá legal esperar a Tayane chegar tem que fazer um remédio nele gente ó as freirinhas as freirinhas tão aqui a aguinha delas ali tá entupida de novo tem que desentupir daqui a pouco gente os spotbills tão voando então eu vou aproveitar que o Bino tá aqui pra gente pegar os spotbills e cortar as asas deles pra evitar que eles voem vamos a obra Bino bora Bino trabalhar Bino vocês viram né gente eu mando ele trabalhar não trabalha não foi embora nem me deu moral ó uns perdizinhos aqui uns perdizinhos chocaram em cima do telhado vai aí do lado de cá tá adorna cana ali tretando as feminha de Havaí do lado de lá estão esperando a Tayane chegar e a gente vai lá tratar dos bichinhos ali tem perdiz aqui tem perdiz nós vamos catar essa galera aqui porque eles estão voando e tá voltando lá pra cima do tanque eu tinha contado pra vocês aí no vlog anterior que já nos anteriores já tem seis seis lá em cima aí a gente vai pegar eles aqui e aparar as asas porque nenhum é operado beleza ó a Tadorna paraíso a esposa dela tá ali ó no canto de lá tricolor do lado de lá Carolina continua lá e as perdizinhas aqui ó em cima da telha as bonita aí vocês perguntam elas não vão embora não gente elas não vão embora elas são de ficar no terreiro né então elas ficam aí elas vão embora tendo ração fresca água comida roupa lavada não vai a fêmea tá correndo do mar será que o mar tá batendo nela vamos ver tá mas é enjoeira paga de ser enjoado tô aqui tô admirando gente essa Tadorna aqui ó macho tanto que ele é bonito mas ele tá encrespando com a fêmea a fêmea fica correndo dele na verdade todo mundo corre dele né porque ele encrespa com todo mundo mas que ele é lindo ele é lindo ó vocês sempre me pedem do lado de cá estão os Nagasaki olha que gracinha são bem pequenininhos gente bem pequenininhos tem uns da perninha muito curtinha um mais lindinho que o outro gente esse foi o vlog de hoje espero que vocês tenham gostado vocês viram aí que grande parte nós passamos organizando os ovos tá começando a temporada aí dos bichos emu já tem um tempão que vocês estão acompanhando alguns pavões começaram a botar os gansos africano o toulouse então nós já estamos colocando tudo na chocadeira estamos acompanhando pode ser que nos próximos dias as coisas venham a melhorar mas agradeço por ter ficado até aqui se você ainda não é inscrito se inscreva curta compartilha ative o sininho para receber as notificações se você já é inscrito muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.